Música Olha papai já cheguei, venha me receber Tudo que me mandaste comprei, ainda nem demorrei Ah não quero ouvir nem um pouco, primeiro quero o meu troco Papai espera-me um bocado, primeiro te contar o que me aconteceu lá no mercado Eu juro não sabia que este meu posto estava furrado E o troco me caiu, já procurei em todo lado Ah você não está louco, não quero ouvir nem um pouco Eu disse quero o meu troco, se não vou te dar um soco E papai não pode me bater, só queria te ver, a sua reação Afinal papai no dinheiro fica tipo leão Papai seu troco não gastei, está aqui na minha mão Ah mas você me deixa bravo, o troco que me deste está faltando 50 centavos Se você não me dá, você já sabe Mas o que que vai me fazer, o cota vai me bater Hoje o cota vai me comer, hoje o cota vai me comer Quem vai ser um bocinho? É papai Quem vai ser um bocinho? É mamãe, é papai e mamãe É papai e mamãe É papai e mamãe É papai e mamãe Quem vai ser um bocinho? É papai Quem vai ser um bocinho? É mamãe, é papai e mamãe 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 Começar a te bater porque te ensangar não te dói Na panela pequena ontem restava carne de boi Quero saber onde que foi Isso de me culpar toda hora está muito errado Papá sabe muito bem, nesta casa está cheio de rato Isso já não é meu, rato é que comeu Cala essa boca seu magrinho Foi você que não vou porque aqui não tem nenhum ratinho Quando estás a crescer estou a notar algo estranho Deixar alguma coisa que a minha volta não apanho Quando te pergunto queres me faltar respeito Mas isso eu não aceito Papá está me a causar em vão, sou filho do seu coração Não pode me desconfiar, sou o único filho da casa Papá deve me confiar Eu te confiava no tempo que tu eras criança Desde que começaste a namorar eu já não tenho mais confiança Papá essa coisa de namoro eu já não adoro Minha mulher não acaba e todo lado está full Ainda sou pequeno, primeiro quero tratar escuro Quem faz ser um bom filho? É papá Quem faz ser um bom filho? É mamá É papá e mamá, é papá e mamá, é papá e mamá, é papá e mamá O papá sempre me dá conselho pra ser bom rapaz Mas existem coisas feias que papá você também faz Não siga o que eu faço, mas siga o que eu faço Porque nessa capoeira você é pinto e eu só ganho Mas papá você fala, sim estou a falar alto Mas estou a dizer algo, você deve ouvir Amanhã vai te servir Papá não me deixa falar, pouco só me manda calar Então quero te dizer, que papá está a perder Muitos cantores daqui estão a curtir, estão a beber Você não pode comparar, esses cantores com papá O futuro marca a diferença, muitos cantores daqui Fazem músicas de ofensa, enquanto papá faz músicas de ação Com boa informação e que traz educação Então quero te consultar, porque que cantores daqui Andam sempre a se insultar Filho, eles têm razão, são da nova geração E pensam que cantar é só pra diversão Não sabem o que cantar, também é uma educação Mas ainda estou bravo, não pensa que esqueci meus 50 centavos Quem faz ser um bom filho? Quem faz ser um bom filho? É mamã, é papai e mamã, é papai e mamã, é papai e mamã, é papai e mamã Mas um trabalho dele, mista de uma fábrica de rimas Suas negras, o rei da zona A indica é uma via, doces novia Estamos cada vez mais fortes Futuristas que apagam o fogo com gasolina